Silvio Luiz Figueiredo, professor Silvio Luiz Figueiredo, mecânica de garagem. Hoje não vamos falar sobre carros. Hoje farei uma dica diferente para vocês. Aquele controle remoto que vocês têm em sua casa, na televisão, no videocassete, até no DVD do carro, não está funcionando mais? Pode ter dois grandes motivos. O primeiro motivo é a bateria. Se a bateria estiver com a carga baixa, com a tensão baixa, ela não vai ter uma corrente adequada para fazer o controle funcionar. Então você vai e troca a pilha ou a bateria. Se trocado a pilha ou a bateria o problema persistir, então o problema não é na bateria. O problema está no controle. Eu vou explicar agora o que você deve fazer. Primeiramente você vai abrir o controle remoto com cuidado para não quebrar. Após você abrir o controle remoto, você vai tirar a borracha de dentro que tem as teclas. Eu abri e veja só que situação que ficou essa borracha. Ela está toda melada por dentro. Ela criou, ela soou, criou um líquido denso por dentro, tanto pelo lado dos botões onde você aperta, como para o lado inferior. E isso criou uma camada isolante na placa do controle remoto. E essa camada isolante na placa, impregnou na placa, desculpe, impregnou na placa do controle, fez com que ele não funcionasse corretamente. E como você resolve este problema e faz esse controle voltar a funcionar? Não precisa jogá-lo fora, não precisa comprar outro. Até porque é difícil, às vezes, alguns aparelhos, dependendo da marca, você achar o controle que dê certo. Existem muitos controles universais. Mas é possível aproveitar e eu vou ensinar isso para vocês. Ok? Às vezes, vocês têm muito controle parado na sua casa, que está com defeito, que você pode fazê-lo funcionar novamente. Eu vou demonstrar aqui agora para vocês. Primeiro, vocês vão usar o álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico é um álcool que tem propriedades específicas para esse tipo de limpeza em aparelhos eletrônicos, placas eletrônicas. Ele não danifica o equipamento, os componentes eletrônicos e a placa. E nem agride a placa eletrônica. E ele não tem umidade, ele se volatiza rapidamente. Então, é um excelente produto para ser utilizado em limpeza de placas eletrônicas. Fica aqui a dica para você. Ok? Eu, aqui na minha bancada de eletrônica, tenho esse produto, que é muito útil para mim. Principalmente quando eu formatava computador e fazia a limpeza das placas mães. Então, você vai pegar, você coloca um pouquinho de álcool isopropílico aqui na tampinha. Você pega a placa eletrônica, você pega o pincel, você vai usar um pincel, tá? Eu tenho um pincel específico para eletrônica. Vou fazer a limpeza. Veja que aqui tem um circuito eletrônico, ó. Um CI. E eu estou passando em cima desse CI. Você vai limpar. Ele não agride a mão, não agride nada. Ele não tem propriedade que te faça algum dano, alguma dermatose ocupacional, algum dano na pele, tá? Você vai limpar. Veja a sujeira que está saindo. A sujeira que está saindo dessa placa. Vejam vocês. Por isso que ela não estava funcionando corretamente, né? Então, pode jogar à vontade, não tenha medo, porque não vai prejudicar a sua placa. Pelo contrário, vai ajudar, vai tirar essa sujidade, esse líquido denso que ficou impregnado na placa, que criou essa camada isolante, fazendo com que algumas funções do controle deixassem de funcionar. Então, eu estou fazendo, estou esfregando bem aqui, né? Para poder limpar bem e tirar toda essa sujidade que ficou impregnada, ok? Então, não tenha medo, tá? Vocês podem jogar à vontade. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Sem exagero, para não desperdiçar. Não há necessidade de desperdiçar. Aí você esfrega bastante essa placa. Pronto. Então, isso feito, o que nós vamos fazer? Vou pegar o papel. Vou deixar essa placa aqui enxugando, tá bom? Então, vai ficar aqui enxugado. Depois, eu vou pegar um pouquinho que sobrou na tampinha aqui do álcool isopopílico. E vou guardar o álcool isopopílico. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse mesmo pincel. Vou tirar um pouco aqui do álcool isopopílico que estava nele. E vou fazer aqui uma solução com água e detergente neutro. Eu vou limpar essa borracha, porque ela está toda impregnada com aquele líquido denso. Que é o suor que ficou dentro do controle, né? Então, vou mergulhar. Com a ajuda do pincel, vou esfregar bem. Com a finalidade de retirar toda essa... Toda essa sujeira que ficou nessa borracha. Que cria essa camada isolante e a parte inferior dela em contato com a placa, acaba impregnando a capa. E isso faz com que o teu controle deixe de ter uma funcionalidade adequada. Então, estou fazendo essa limpeza, certo? Limpando bem com água e detergente. Fazendo essa limpeza. Fazendo bem essa limpeza. Para tirar tudo daquele líquido. Depois que você pode fazer... Eu não tenho uma torneira aqui próximo da bancada. Eu levo isso numa torneira. Enxágua na água, tá? Faço uma verificação para ver se está realmente limpo. Caso não esteja, eu repito o procedimento de limpeza, tá? Até a borracha ficar limpa, ok? Então, aqui eu vou dar uma paradinha. Foi mais é para mostrar para vocês como é que faz esse procedimento, certo? Então, eu vou colocar aqui. E a mesma coisa você vai fazer no suportinho do controle, tá? Você mergulha ele. Limpa todos esses locais aonde a borracha entra, que são os comandos do controle. Então, você esfrega bem, limpa bastante, até tirar toda a sujidade e impregnar. Você vê que a água já ficou até escura, né? Olha lá. A água estava clarinha, limpinha, né? Então, você vê a sujeira que estava no controle. Após montar, após secar e montar, esse controle vai funcionar perfeitamente. Uma pilha nova, carregada, e esse controle vai ter as suas funções todas recuperadas, né? Então, a gente não perde o controle, tá? E a mesma coisa você vai fazer na outra tampa. Leva na torneira, enxágua bem e coloca para secar. Muito bem. Isto feito, eu vou tirar ele daqui depois, para levar tudo isso na torneira para enxaguar. Tanto a borracha, como a capa do controle. Com relação aqui, a placa do controle, após eu ter passado o óculos epopílico, limpado e tirado toda aquela camada de gordurosa que estava nele, eu pus para secar, quem... os eletrônicos, é? Às vezes, os eletrônicos que tem um soprador, o que é um soprador térmico? Ele joga uma temperatura aqui e ajuda a secar. Como eu não tenho um soprador térmico na minha bancada, que eu ainda não comprei e eu preciso comprar, eu uso o secador. Eu uso o secador e esse secador ajuda a finalizar o processo para secar, porque o óculos epopílico volatiza rapidamente e o secador é só para dar uma finalização aqui e acabar de secar o controle. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Tudo seco, tudo limpinho, eu monto novamente, coloco a bateria e coloco ele para funcionar. Ok, gente? Fica aqui a dica do professor Silvio Luiz Figueiredo da mecânica de garagem. Espero que vocês tenham gostado e façam isso nos controles que vocês tiverem. Se o controle apresentar problema, pode ser um problema de bateria. Trocou a pilha ou a bateria, continua o problema? Desmonte o controle com cuidado, faça a limpeza dele conforme eu expliquei, monte o controle, você verificará que ele funcionará corretamente. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Professor Silvio Luiz Figueiredo, mecânica de garagem.